Banda Dejavu e DJ Juninho Portugal Calcinha Calcinha Quero ver tua calcinha Calcinha Me mostra tua calcinha Calcinha Quando ela passa quase nua, levanta poeira Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra coisa, fica de uma tal maneira Da cabeça, a ponta do pé Quando ela passa quase nua, levanta poeira Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra coisa, fica de uma tal maneira Da cabeça, a ponta do pé Me diga qual é a tua calcinha É preta, é não É branca, não é É azul, gris, a verde também não é Então diga pra mim, ô mulher Me diga qual é a tua calcinha É preta, é não É branca, não é É azul, gris, a verde também não é Então diga pra mim, ô mulher E olha o ebolado que a gatinha tem Segura a cintura, balança de banda E me deixa louco nesse vai e vem Que pedaço de menina bela Meu Deus, que força tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Que pedaço de menina bela Meu Deus, que força tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Me diga qual é a tua calcinha É preta, é não É branca, não é É azul, gris, a verde também não é Então diga pra mim, ô mulher Me diga qual é a tua calcinha É preta, é não É branca, não é É azul, gris, a verde também não é Então diga pra mim, ô mulher Me diga qual é a tua calcinha É preta, é não É branca, não é É azul, gris, a verde também não é Então diga pra mim, ô mulher Me diga qual é a tua calcinha É preta, é não É branca, não é É azul, gris, a verde também não é Então diga pra mim, ô mulher Banda, déjà vu E DJ Juninho, Portugal Calcinha Calcinha Quero ver tua calcinha Calcinha Me mostra tua calcinha 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 Calcinha